Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, beleza? Vídeo todos os dias aqui no canal. E rapaziada, o vídeo de hoje é o Coringa falando sobre a resenha atrás do Neymar junto com o Boca de 09. Então ele contou aí no Podpá, né? Como que foi essa experiência aí que levou o Boca de 09 pra conhecer o Neymar. Então rapaziada, eu vou deixar o corte aí sem mais enrolações e logo logo volto pra estar comentando sobre, beleza? Então é isso, fiquem com o corte aí. Você conhece o Boca desde muito tempo, mano? Desde muito tempo, mano, época de Free Fire, pô. E a gente viajou pra conhecer o homem junto, pô. Tava rindo demais ele fazendo a campanha dele de presidente. Mas se esse rolê vocês foram, já sabendo, vocês iam trombar o Ney lá ou vocês trombaram porque vocês estavam lá? Mano, a gente ia pra uma luta em Londres e depois a gente ia pra ver o jogo do PSG e conhecer Paris, né? Porque o John tava levando a gente e o homem que tava dando a estrutura. Aí a gente saiu de Londres e, tipo assim, a gente já sabia que ia ver o jogo e eu já comecei a chamar uns amigos dele, né? Tipo assim, pô, mano, será que rola de ir lá conhecer ele depois e tal? Aí os caras falaram assim, mano, já tô desenrolando com o John e vai rolar sim. Aí eu já, caralho? Aí eu falei, ô John, nós vamos conhecer o Neymar? Ele falou assim, vamos, pô, eu vou fazer um vídeo. Eu quero ver a reação do Boca também, que ele não sabe e tal como é que vai ser. Caralho, que da hora, mano. Aí o John começou o vlog e tal e falou assim, e aí, Boca, falei pra onde que a gente vai hoje, vai ver o jogo do PSG. Quem que você quer ver ele? O Messi. Aí já todo mundo já fez assim, cara, mas que moleque, mano. Que moleque filha da puta, mano. Aí o John, mas você é fã de quem? Do Neymar. Ué, então, vamos então. Aí a gente foi pra Paris e tal, ficou lá um dia. O Messi e o Neymar jogam no mesmo lugar? Joga. Agora tá, tô no mesmo time. Aí começou o jogo, mano. Aí a gente começou, ficou lá na beirinha do campo, acabou e tal. Aí os moleques falaram assim, mano, sobe pra cá, tamo aqui no camarote dele, né? Aí, mano, o clima rarefeito já é um pouco diferente, né? Porque ele já sabia que tava esperando o homem chegar. Já ficou ansioso. Aí ficou eu e Boca. Tipo assim, tava todo mundo trocando ideia lá, ficou só eu e Boca aqui, ó, Boca. Todo mundo, na hora que o homem chegar, vai ficar olhando pra ele. Disfarça, ficou olhando pro campo ali. Natural, natural. Na hora que vem um cutuque aqui, você já olha e... E aí, beleza? Como é que tá, meu? Tranquilão. E essa era a expectativa, né? Aí nós ficamos aqui trocando ideia, pra piorar a internet, não tava funcionando. Aí sabe quando você desbloqueia o celular? Joga pra um lado, joga pro outro, bloqueia. Desbloqueia, joga pro outro. Nada, mano. Aí, beleza, de repente, um cheiro, um perfume no camarote, né? Vixe! Aí todo mundo já... Opa, opa, começou. Tinha uns convidados em francês lá, tinha uma galera. Aí eu, Boca, o homem deve ter chegado ali atrás, né? Age naturalmente. Aí nós, não, vamos agir e tal. Só que ninguém age naturalmente, né? Aí os caras já foram virando, cumprimentando. Aí eu falei, Boca, o homem tá chegando, o homem tá chegando. Aí na hora... E o Boca, e o Boca? E aí, meu filho, beleza? Aí começa a trocar ideia. E o Neymar falou assim, e você ainda é amigo dele? Eu acho que é por causa da tripada que viu do Boca. Eu acho que é por causa de você. Então, acho que por causa da tripada que ele deve ter visto do Boca. Da tolaricada. Mano, aí tipo, é meu sonho, né, mano? Sou fã demais do homem, eu e o Boca. Aí na hora que a gente começou a trocar ideia, eles já iam e tal, gostaram aí, começou a conversar. Falei, caralho, dever cumprido, né? Aí ele falou, bora lá pra casa lá depois, resenhar. Aí eu... Nossa... Aí nós fomos, mano, pra lá depois, ficamos resenhando, tem pão lá. A casa do homem deve ser bem legal. É estrutura, é fera demais, velho. Fiquei muito feliz, mano. Eu e o Boca, o Boca já, de cara, entrou na casa, aí a mãe dele tava louca atrás dele. Muito louca? É. Aí na hora que ele chegou na sala, assim, a mãe dele tava ligando, ele fez assim, cara, ô, não pode celular. Aí ele pegou de novo, guardou. A mãe dele quase matou a gente, mano. Ele, tipo, ele não avisou pra mãe dele que ia pra casa do Neymar, mano. E aí depois ela achou que ele tava numa festa, tá ligado? E mandou, queria que ele fosse embora. Aí pronto, o Boca falou, mano, como que eu não fui embora da casa do Neymar, velho? Ah, gente, não, tem que explicar pra sua mãe e tudo mais. Aí explicou pra ela, ele ficou lá um tempinho e depois teve que vazar. Mas foi fera, foi muito da hora, mano. Caralho, que rolê fora. Quando eu vi a foto de vocês, eu falei, nossa, que tal, mano. Você é louco, mano. Não sei contar que, tipo assim, na hora eu falei assim, vou agir naturalmente, né? E ele ficou pergando de tirar uma foto sozinha com ele. Se eu tivesse lá, eu ia falar assim, vai, tem uma coisa sozinha. Aí eu fico falando. É porque tem a pessoa que você, tipo assim, você conhece. Tá muito vergonha. Aí você falou, ô, caralho, eu te conheço, da hora, tamo junto. E a pessoa que você finge que você não conhece, você, tipo, ah, e tem o Neymar, mano. É. Não tem como você fingir que você não conhece o Neymar, tá ligado? Aí na hora que eu comecei a trocar ideia com ele, eu falei, vou agir naturalmente, né? E vou aqui trocar ideia e depois qualquer coisa eu meto o pé. Aí depois que ele chamou o nosso pai pra ir pra casa dele, eu falei, mano, não vou pedir a foto aqui agora, né? Se não, eu vou meio que, ele vai falar, pediu foto aqui, vou, nem... Só que aí depois ele foi e falou, ô, Gil, tira uma foto nossa aqui. Ele puxou a câmera e ele tirou a foto nossa, mano. Aí eu, caralho, estrutura. Aí todo mundo postou a mesma foto, depois já era. Fiquei vergonha de pedir a fotinho. Não, mas dá nada. Dá nada, mano. É o Neymar, quantas pessoas já não devem ter tietado ele, tá ligado? Nossa. Se eu direct com o Neymar é como, mano? Antes eu ficava, tipo, mandando mensagem, velho. Você mandava mensagem pro Neymar? Apaguei tudo, né, agora. Eu sou amigo e tal, agindo naturalmente. Nossa. Antes era respondendo a história. Caralho, irmão, agora, tipo assim, fala, mano. Da hora, parabéns. Da hora, acompanhei seu jogo hoje. Tá ligado? Mano, muito foda o Trombão, Neymar. Um dia a gente trombararaça. Você já trombou um dia, né? Já tromei, já tromei. Pô, rapazes, então é isso aí, né? O Buca de 09, conhecendo o Neymar e tudo mais, rapaziada aí na resenha. E o que vocês acharam desse vídeo? Comentem aí. Curtam o vídeo, tá ligado? Compartilha pra geral. Joga esse vídeo aí no grupo dos amigos aí. Grupo de geral mesmo. Todos os grupos que tiver, beleza? Se inscreva no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Porque conhecer o Neymar deve ser da hora demais, rapaziada. Mas é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.